E aí galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, salve pra esses dois aqui logo de início Mas galera, é o seguinte Hoje eu estou trazendo um vídeo de Péssimo Leto X para mostrar uma coisa que tá acontecendo na internet E envolvido o dono do jogo do Péssimo Leto X Cara, mano, é até engraçado de dizer isso, tá ligado? Youtuber sendo banido, mano, é realmente muito engraçado Deixa muito like, se inscreve no canal porque é realmente muito importante Vou mostrar aí todas essas coisas aí pra vocês Tudo, a minha opinião também, beleza? Então vamos embora que eu vou mostrar isso daqui pra vocês agora nesse exato momento Vamos embora então pro vídeo Vamos lá, galera, vamos lá Galera, vocês já imaginaram um youtuber sendo banido do Péssimo Leto? E o pior é que, tipo assim, não é nenhuma razão Tipo, ah, ele tá dupando o pet Que é uma coisa realmente que dá ban aqui no Péssimo Leto Cara, dupa pet realmente dá ban, tá ligado? Já falei várias vezes aqui no canal, tá gente? E tipo assim, é muito engraçado Porque a razão que o Preston colocou, né, pra dar ban nesse cara, esse youtuber É realmente engraçada Vamos lá então ler essa mensagem aqui, galera Vamos lá Olha, galera, a gente já veio aqui no Twitter do Preston pra mostrar pra vocês 2 de julho, tá galera? Vamos lá Ó, traduzir tweet Por favor, não finja DMs comigo para visualizações no YouTube Ou use cheats para falsificar conteúdo Você será banido do meus jogos Do meus jogos Então não é, tipo, só Pet Simulator Que, tipo, quem fizer isso vai ser banido, tá? E aí, a gente pode estar vindo aqui, beleza, galera? Ó, ó, a menos que seja, obviamente, uma piada de ser, né? Tipo, ah, uma piada, né, galera? Tipo, ah, é... não um clickbait, entendeu? É tipo isso que ele quis dizer E, gente, o youtuber que eu vou estar mostrando agora É um dos, tá? Eu já vi vários outros aí fazendo falsificação de DM com o Preston Beleza, meu mano? O Preston claramente não deu essa mensagem diretamente pra esse só youtuber Ele deu aí pra vários youtubers Se eu não me engano, né, aqui no Brasil Não existe esse tipo de youtuber que falsifica e manda, sei lá, troca o jogo, entendeu? Mas lá na gringa, né, lá nos Estados Unidos Tem bastante e o Preston realmente falou esse negócio pra esses youtubers Eu vou mostrar pra vocês agora Então, vamos lá, galera, vamos embora Olha só, o Twitter, beleza, gente? Que, é... do youtuber aqui É o TheOverrateHaver, tá? Seguinte, eu vou estar vindo aqui um pouco pra baixo, tá? E aí, como vocês podem ver, olha só Ah, ok? Olha só O que as pessoas trocam por um enorme capivara Sendo que ainda nem lançou o evento de Summer ainda A capivara vai ser do evento de Summer E esse cara aqui já tá fazendo isso, né? Claro Pode ser uma thumb bem chamativa Mas aí a gente descendo um pouco aqui pra baixo, tá, galera? Como vocês podem ver, ó Eu desbloqueei a primeira Hug Capivara Saiu o vídeo agora no meu canal Vá assistir Tem aqui o Gold Hug Capivara E também esse Capivara Box, né? Que no caso vai ser aí o próximo Exclusive Egg, né? Que no caso seria essa Box de Capivara Não sei se vai ser grátis ou pago ainda Beleza? Pode ser até os dois Mas tá aí Agora a gente vai lá, mano, no canal do YouTube dele Olha só Entre um dos vídeos aqui, tá, gente? Como vocês podem ver, ó Tá aqui o canal, né, ó The Overash Beleza? Isso daqui, tá? E aí a gente vai tá passando o vídeo aqui Como vocês podem ver, ó Em dia 27 de junho O Preston Youtubers ou Partners Mande DM Para eu mandar um código de Péssimo Eleitor X É mais ou menos isso aqui que ele tá mandando aqui Isso daqui realmente é real Beleza? A gente vai pra próxima etapa Aqui logo em seguida, tá, gente? Ó Lá pros 7 segundos Aparece o seguinte, tá, gente? Olha só O cara manda aqui Sei lá Give me Code Sou youtuber Etc, etc Mas isso aqui É uma DM falsa Até porque, galera O Preston não ia responder Em coisa de um minuto Tudo isso, né? Tipo, ah, ia ser tão rápido assim? Não Claramente que não Ele só colocou um 2, 3, 3 aqui Só pra, né De passar aqui Foi um tempo diferente Mas Normalmente o Preston Não Responde tão rápido assim Porque Até, tipo Sei lá Outros youtubers Que eu já vi fazendo isso daí Realmente pegando o código O Preston não responde Assim fácil, tá ligado? O cara manda aqui Às 5 e 2 E o Preston já responde Às 5 e 3 Não existe isso Até porque A DM do Preston É lotada Tá ligado? O Preston não ia dar atenção Pra esse cara Sozinho Tá ligado? Mas vamos continuar aqui Tá, gente? Olha só, mano Olha só isso daqui, véi Tá aqui todos os bugs Como vocês podem ver Parece realmente muito real Até porque O Preston tá ali, ó Preston O nome Preston aqui, tá? Aí eu vou aqui, mano Nos comentários Realmente tem pessoas falando Good Edit Preston ainda não lançou A Capivara Ele quis dizer isso daqui Tá ligado? Várias pessoas estão aí Comentando sobre Essa Edit aqui Desse cara Super dotado, né? No caso seria aquele cara Que eu mandei pra vocês, né? O nome, né? No caso Isso daqui, tá, gente? É literalmente Alterações de código Dentro do jogo, né? Tipo, hack Tem pessoas que realmente A gente entende muito aí Tá, sobre isso daqui Despoar Trocar A textura De um pet Tá, por outro É mais ou menos isso Que eu tô querendo dizer Vamos lá pra outro vídeo O vídeo mais recente aqui Desse cara Desbloqueando O novo mundo Inédito No Preston E aí a gente Dá uma pulada aqui, ó De novo O Preston Mano, o Preston tá fazendo o que? Pra esse canal aqui, né? Tipo, pra esse cara aqui Ele tá Tá dando atenção total, cara? Porque eu nunca tinha visto isso Entendeu? Eu nunca tinha visto isso Na minha vida O Preston Dá essa atenção toda E olha só Mano Olha isso daqui, gente Ó Vou tá passando um pouco Aqui pra frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Olha só Essa bosta Aqui, mano Ô, doido Na moral, galera Olha isso daqui, véi Isso aqui é literalmente Horrível É horrível Não existe uma escada Tão feia O Preston Não ia fazer uma escada Tão feia Tá ligado? Ó Deixa eu Deixa eu pular mais um pouco Aqui, né? Ó Vamos dar uma olhada Até o digito Apareceu ali Nada a ver Tá ligado? Simplesmente Ele não faz mais nada aqui Gente, ele só mostra Essa subida aqui Muito nada a ver Tá? Aqui nesse vídeo E o mais interessante Aqui no canal do digito Não tem nada Claramente Que se fosse real Realmente O digito Ia Ia tá gravando Algum vídeo No canal dele Então sim Por uma parte O Preston Tá falando aí Pra esse cara Já que ele falsificou ADM E também Usou cheat Pra modificar Dentro do jogo As coisas Realmente é um pouco Complicado Essa história Eu não posso E nem sei como Explicar pra vocês Direito Mas eu só sei Que tem como Tá gente Fazer Modificações Dentro do jogo Tá? Realmente é um negócio Bem interessante aí Mano Que aconteceu Tá? No Pessimulator X Esse cara aí Se ele continuar Provavelmente Ele vai tá sendo Banido Tá? Mas aí mano Simplesmente Ele pode tá criando Outra conta Pra tá jogando Pessimulator X Já que pelo jeito A conta dele Não tem quase nada Né? Tipo Ah Sei lá mano Não sei se ele usa Aquela skin só de zoeira Ou se Que ele não tem nada De Robux mesmo Entendeu? É isso que eu tô falando Galera Se você aí mano Entendeu esse caso E realmente gostou Né? De ver eu contando Sobre esse caso aqui Que o cara pode ser banido Deixa muito like E se inscreve no canal Porque realmente É muito importante Tá? Então É isso Se inscreve no canal Deixando o like Valeus Valeus E fui Tchau Tchau